Nexidez O coração perdoa, mas a mente não esquece Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Não é a primeira vez que você erra comigo Mas é a última vez que esse trouxa aqui perdoa seus vacilos Era pra ter terminado, não me machucado Traição quanto não mata fere O coração perdoa, mas a mente não esquece Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Tava ouvindo, eu te amo ao invés de tchau Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Tô escondendo quem tá louca Eu não preciso disso, que conversa é essa Pega aí meu celular, a senha 1508 O dia em que eu te perdi em namoro Pode procurar, me cava rápido que não vai achar E aí, cansou de forçar? Beleza, então! Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessas Vai ser o meu padrão Júnior Martelinho de Ouro Alucado Carvoreira Amigo Jessel Jessel de Alarim, São Luís, Maranhão Black Cidês Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Tô escondendo o quê? Tá louca? Eu não preciso disso, que conversa é essa? Pega aí meu celular, a senha 1508 O dia em que eu te perdi em namoro Alô, Zé do Pix! Perdoeitosa, meu amigo! De que não vai achar E aí? Cansou de forçar? Beleza, então! Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Jogo aí, mamita Meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não inventou Você era meu patrão Vem olhando nada Lore Nelson O rei de ouro Black Cidês Black Cidês Black Cidês Ai! Se liga aí, ó! Seja um registicador E pode me contar quais são seus medos Sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Ai! Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo Teu beijo Não posso descrever nas minhas letras Poemas inspirados em nós dois Bem que daria ao filme Um romance Talvez Uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo seus pés O que sente o coração Ai! Alô, Henri Nelson Rei de ouro Alô, Diogo do Alho Ai, papai Meu parceiro Odécio Fênix Mobiliário Tamo junto Odécio Alexandre Black Cidês Black Cidês Tanto se pode me contar quais são seus medos Sonhos Sonhos Fetiches Resultaria em Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo seus pés O que sente o coração Ai, Zé Zindeliz Alô, Dimitri Moreno, meu advogado É o povo do Recife Tem que respeitar Black Cidês Black Cidês Arnaldo Cidês Dezenove anos de sucesso Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Oh, yeah Quando homem e mulher Se tocam, oh, yeah Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Oh, yeah Há um beijo que ninguém vai impedir Oh, yeah Quando homem e mulher Se deixam levar É mais fácil viver em paz Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alô, meu parceiro Dr. Juan Tamo junto Dr. Juan Ai, Dr. Juan Ai, Dr. Marcelo Black Cidês Black Cidês Black Cidês Tem que ter uma chance Da gente se encontrar Boa Boa Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Boa Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Boa Há um beijo que ninguém vai impedir Boa Boa Quando homem e mulher Se deixam levar É mais fácil viver em paz Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que cê pode inventar Com amor Amigo meu patrão De Ferraz Franco favorito É meu favorito Black Cidês Black Cidês Esporte da sorte Piscou, pagou Alô, Júnior Maranhão Júnior Maranhão Viu Maranhão Alô, Maranhão Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Viu Maranhão Viu Maranhão A boca mais linda virando gino gole Falei aí, tá afim de beijar Mais doida que eu, respondeu Só sou agora, do outro e eu vim embora Tô na minha cidade agora Contado errado, sem ela me seguir de volta Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí da cama, minha mão vazou Deixa o perfume, minha fronha branca Eu tô ligando, meia dois, se o meia dois Não chama, ô saudade, da morena de Goiânia Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí da cama, minha mão vazou Deixa o perfume, minha fronha branca Eu tô ligando, meia dois, se o meia dois Não chama, ô saudade, da morena de Goiânia Leque Cidês Leque Cidês Ô Zé do Pix, 40 CDs Festival sertanejo e eu no camarote A boca mais linda virando gino gole Falei aí, tá afim de beijar Mais doida que eu, respondeu Só sou agora, do outro e eu vim embora Tô na minha cidade agora Com contato errado, sem ela me seguir de volta Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí da cama, minha mão vazou Deixa o perfume, minha fronha branca Eu tô ligando, meia dois, se o meia dois Não chama, ô saudade, da morena de Goiânia Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí da cama, minha mão vazou Deixa o perfume, minha fronha branca Eu tô ligando, meia dois, se o meia dois Não chama, ô saudade, da morena de Goiânia Leque Cidês Leque Cidês O parceiro Pedro Peitosa O brabo da Zaporra Leque Cidês Leque Cidês Ela não escuta trap, só céu e o teto Ela tem muito bom gosto, mas eu quero ver mais de perto Dois sem você, bebê, pra mim parece um deserto Se quiser tu vem comigo, mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado, eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado, isso é a vida de um milionário Eu não ando mais na rua, eu não como mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma marca de batom no vidro do meu carro O som da 30 é um vício, meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de U só quer saber de farra, bebida e som alto Um Rolex pra cada país, cada um marca um horário Não sei qual o mais barulhento, minha nave é o meu vaciado Todo dia eu tô na TV, mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes é só fofoca, às vezes eu só tô chapado Às vezes alguma modelo esquece de onde eu vim e fala pra caralho Ela acha que eu sou playboy, eu sou só um jovem milionário Não precisa de explicação pro tipo de coisa que é um fato DT não fecha com polícia, DT extermina os ratos A modelo era portuguesa, ela disse que eu era um gato Te vi passando no bairro, eu quero que fica de baixo Eu consigo carregar dinheiro no porta-mala do carro com o pé A dupla que ninguém dava nada, agora tá botando cem mil de cachê Carreira internacional, escolho aonde vai ser a turnê Problemas de um milionário, só eu que posso resolver Ela não escuta o tempo, só o Jonas esticado Ela tem muito bom gosto, mas eu quero ver mais de perto O baile sem você, bebê, pra mim parece um deserto Se quiser tudo vem comigo, mas o meu destino é incerto O baile sem você, bebê, pra mim parece um deserto Se quiser tudo vem comigo, mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado, eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado, isso é a vida de um milionário Eu não ando mais na rua, eu não como mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma marca de batom no vidro do meu carro O som da 30 é um vício, meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de U só quer saber de farra, bebida e som alto Um Rolex pra cada país, cada um marca um horário Não sei qual o mais barulhento, minha nave é o meu baseado Todo dia eu tô na TV, mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes é só fofoca, às vezes eu sou pro chapado Às vezes alguma modelo esquece de ouvir alguém e fala pra caralho Ela acha que eu sou playboy, eu sou só um jovem milionário Não precisa de explicação pro tipo de coisa que é confato TT não fecha com polícia, TT exterminou os ratos A modelo era portuguesa, ela disse que eu era um gato Te vi passando no bairro, eu quero que fica de baixo Eu consigo carregar dinheiro no porta-mala do carro cupê A do funk ninguém dava nada, agora tá botando cem mil de cachê Carreira internacional, escolho aonde vai ser a turnê Problemas de um milionário, só eu que posso resolver Ela não escuta o trap, só o Jonas esticado Ela tem muito bom gosto, mas eu quero ver mais de perto O baile sem você, bebê, pra mim parece deserto Se quiser tu vem comigo, mas o meu destino é incerto Black Cidês Black Cidês Alô, Simone Mendes Alô, KK, Robertão Tamo junto Black Cidês Black Cidês Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu beijo Todo casal que eu beijo Todo casal que eu beijo Bebe junto tem assunto Tá feliz, beijado Amigo A gente só briga A gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Black Cidês Black Cidês Alô, Yuri do Paredão Com a deputada federal Tamo junto Alô, Odécio Fênix Mobiliário Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu beijo Todo casal que eu beijo Bebe junto tem assunto Tá feliz, beijado Amigo A gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu beijo Bebe junto tem assunto Tá feliz, beijado Língua A gente só briga, 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 briga E pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Black Cidês Black Cidês Alô, meu parceiro Abel É do Néstor Pereira Meu amigo Jossério Mário Cuscuz Black Cidês Black Cidês Black Cidês Alô, Felipe Rodrigo Seja um nazista de carro Tá, então tá Era alguém parecido seu sapato em rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou Porque a língua tem culpa, trabo Porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Vem, vem, vem Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas aí e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas aí e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Tô terminando com você E as mentiras que cê fala Alô, meu amigo da Ferraz Prango favorito Favorito Calou Porque a língua tem culpa, trabo Porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Vem, vem E já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas aí e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Eu disse já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas aí e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E as mentiras que cê fala Vai Vai Ai, meu amigo Alô, Rei Vaqueiro, DJ Ives Essa é boa demais E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Eu já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa Perdoa amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o seu amor ao seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô 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 Recorda a minha ligação perdida Alô, abrinde o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, abrinde o seu amor ao seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, abrinde o seu amor ao seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Para Max Black Cidez Black Cidez Black Cidez Black Cidez Ai papai Vejo uma pessoa e eu paro tudo em PH Eu nunca pego geral As partes eu pego mesmo e os playboy pagam pau Viajei nessa novinha, tá louca pra se envolver Vou te dar uma macetada, você vai ser que fazer Vem devagar ou devagar numa setinha Mostra que sabe fazer Se machuca teu maguinho Ô novinha safadinha, gostei muito de você Como faz parar de ter Faz nós dois BD, BD Ai China CD Se apressione mais Se a Jonas esticado Alô, meu deputado Se agora é o meu patrão E o rio do paredão Se eu me perdoar Mas é do PIX To Meu parceiro é feito a rosa E de novo que pôr da leite Vai É o brabo das apostas Alê do Neto Alê do Neto Essa é uma dança doidona, doidona, doidona Olha essa dança doidona, doidona, doidona Ei papai, esse é Jonas esticado, cara é do meu Seguindo os dois, leque-se-deus Desde uma pessoa eu paro tudo em BH, pego geral As partes eu pego o meu e os playboy pagam Eu tenho agenda, essa maldinha tá louca pra se envolver Vou te dar uma macetada, você vai sentir prazer Vem, devagar, eu tô devagar Tô macetinha, mostra que sabe fazer Você machuca, tem uma guia Ô nobinha, safadinha, gostei muito de você Como faz para eu te ter? Ai papai, é bom demais Alô Júnior Maranhão, meu mané Tamo junto Alô meu mané Alô Felipe Diniz, Márcio Diniz Alô Júnior Maranhão, meu mané A gente vai parar Tá deusinha na piraca Alô meu mané Alô você vai ser uma dança doidona, doidona Alô essa uma dança doidona, doidona, doidona Alô essa uma dança doidona, doidona, doidona Esporte da sorte, pescocou, pagou Pescou, pagou Black CTS E é hoje que eu chego tarde porque eu vou pra vaquejada Pode preparar a cachaça que eu tô levando o som O som do caminhão, os graves chegam batendo O médio entra comendo, pipoca meu filho E é hoje que eu chego tarde porque eu vou pra vaquejada Pode preparar a cachaça que eu tô levando o som O som do caminhão, os graves chegam batendo O médio entra comendo, pipoca meu vaqueiro, vai, vai E prepara a boiada que hoje tem vaquejada E o Jonas tá querendo peixe na mão E só selecionadas, dando a caga na fala Comemora no pleno, entra no caminhão que eu vou te levar pro céu E é hoje que eu chego tarde porque eu vou pra vaquejada Pode preparar a cachaça que eu tô levando o som O som do caminhão, os graves chegam batendo O médio entra comendo, pipoca meu vaqueiro, vai, vai, vai E prepara a boiada que hoje tem vaquejada E garagão já tá querendo E só selecionadas, dando a carga na fala Comemora no pleno, entra no caminhão E mais um caminhão chegando, o Maranhão com o gado E sábado o pau quebrou, hoje nós bota a pegada Tantando pé de serra embaixo do juazeiro Mexendo boi na praça e carne subindo o puxeiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo o cana, tiro o gosto com dois filhos Barra na cidade, praia, pagode, embalado Faz vaquejado, é vaquejado Galera do interior é diferenciada Não vaquejado, é flaquejado Barra na cidade, praia, pagode, embalado Mais raquejado Alô, Alex Filho Chama, meu amigo Alex Filho Peixe na lua Alô, Cristian Bell Arcebe Arcebe Lec Cedês Alô, de Garagão Carlão Rodrigo Alô, Miguel Zé E mais um caminhão chegando, o Maranhão com o gado Sabado, o palco quebrou, o ginás não tá pegando Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Mexendo boi na praça e carne subindo o puxeiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Alô, Odessa, Alexandre E barra na cidade, praia, pagode, embalado Mais vaquejado, é vaquejado Galera do interior é tipo... Meu amigo Max Fazia de delícia Vai E barra na cidade, praia, pagode, embalado Mais vaquejado, é vaquejado Galera do interior é diferenciada Mais vaquejado, é vaquejado Alô, meu parceiro, meu padrão Jason Gomes Ah, Jason Gomes E chota, G.C. Lequecidez Lequecidez Alô, Zé Neto Cristiano Seja uma assistida Lequecidez Quem esperasse a minha memória fosse igual memória de um celular E dentro do meu coração tivesse um botão que desse pra apagar Detalhes da intimidade de todos os beijos que você me deu Vou até parar de pensar, pra não me machucar Só de lembrar do eu, parece que foi hoje o seu adeus Oi! E você terminou com a gente, acabou comigo na pancada só Saber que cê tava comigo e dando amor pra outro é muito pior E você terminou com a gente, acabou comigo só decepção Trocou o que era pra vida, o que era pra sempre só por um tesão Isso não se faz, não Alô, Xandrão, é engenheiro do Recife Alô, Xandrão Bora, Gustavo Camilo Ei, Gustavo Camilo, vai se ralar Lequecidez Lequecidez Quem deram se a minha memória fosse igual memória de um celular E dentro do meu coração tivesse um botão que desse pra apagar Detalhes da intimidade de todos os beijos que você me deu Vou até parar de pensar, pra não me machucar Só de lembrar do eu, parece que foi hoje o seu adeus Você terminou com a gente, acabou comigo na pancada só Saber que cê tava comigo e dava amor pra outro é muito pior Você terminou com a gente, acabou comigo só decepção Trocou o que era pra vida, o que era pra sempre só por um tesão Isso não se faz, não Lequecidez Eu sou meu parceiro, meu padrão, cachorrão Versalhe for bem Tamo junto, cachorrão Um, três, fone Lequecidez Lequecidez Você me convenceu A te amar até mais que eu Confiei, me enganei Por você eu mudei Até o meu perfil eu periei Meus amigos eu deixei Tu não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode ir mais Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Lequecidez 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 Tu não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não mudou Mas tu não mudou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode ir mais Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Lequecidez Lequecidez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex A Luz é Maquete Leque Cidês Vou de cabelo preto, de chapéu e bota Do jeitinho que o Jonas gosta Diferenciada, isso é que a mulher Corre vaquejada, dança forró e tomadré Maravilhosa, bonita, cheirosa Oh, boca gostosa Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Eu disse que maravilha Alô, Anderson, Alexandre, Fênix, Familiário Oh, boca gostosa Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Esporte da sorte, por isso que eu pagou Meu amigo Daniel Trajano, alô Raul Alô, Anderson Leque Cidês Vou de cabelo preto, de chapéu e bota Do jeitinho que o Jonas se degosta Diferenciada, isso é que a mulher Corre vaquejada, dança forró e tomadré Vem, 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 vem Maravilhosa, bonita, cheirosa Oh, boca gostosa Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Eu disse maravilhosa Olha que... Respeita, viu? Oh, boca gostosa Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Parceiro Gabriel Costa Daniel Vidigal Oh, Gabriel Sanz Caiu do rebote Eu caio e rebote Leque Cidês Leque Cidês Tá cortando a ligação A sua voz tá com um eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular E fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Ai, em nome de Vibe Alô, Carlinhos Alix Para a Berti Alô, Armando Xã de avião Alô, Baracinho, Vale Leque Cidês Leque Cidês Tá cortando a ligação A sua voz tá com um eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular E fala uma desculpa Inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Meu parceiro é meu patrão Luiz Henrique Dando a Caxi Alô, Naltinho Alô, Gassoni, Bibão Leque Cidês Leque Cidês Bora de outra sobre ela Romari Alô, Miquel Alô, Miquel Alô, Miquel Alô, meu amigo Tudo mundo do Bradesco Tamo junto Leque Cidês Leque Cidês Tá quase vindo Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Sua roupa que caiu Tá quase vindo Hoje mesmo olhei sua foto e não arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei virar noite Virar copo Não cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ou ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Pra ser o Fabiano Júnior Alô, caranga Alô, tartar do canão Ô, João Amaral, meu amigo Tá quase vindo Quando à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase vindo Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei virar noite Virar copo Não cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Paraí, famílias Amigo Lucas Bebemilhas Tipo eu não te ligando mais Passeiro Deferraz Passeiro Deferraz, branco favorito Bora Deferraz É meu favorito Lec Cibiz Lec Cibiz Alô, Danilo e Davi Essa explosão é demais Lec Cibiz Lec Cibiz E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou QR Code Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É oi E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeitos E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palma junto Lec Cibiz Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeitos E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Lec Cibiz Lec Cibiz Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palma junto Procura-se Um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se Uma resposta Pro te amo Depois de uma noite Que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí E é sinal que O seu online Não é pra mim Lec Cibiz Eu tô com saudade Do seu digitando Tendo batendo na bela Votar aleatória e alto chegando Mas essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria Com outro pulando Eu tô com saudade Do seu digitando Tendo batendo na bela Votar aleatória e alto chegando Mas essa saudade Mas essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando Bateria com outro pulando Com outro pulando Alô meu amigo Votar aleatória e alto chegando Mas essa saudade Mas essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria Com outro pulando Com outro pulando Com outro pulando Seja hora se esticado Ai Alô Zé do Pires, alô TudoCidez, alô Pedro Pedra E final de semana tem, nós vamos para o bolão E casca de bala derrubar o borjão Final de semana tem, nós vamos para o bolão E casca de bala derrubar o borjão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pega As vaqueirinha tudo beba, tá tudo entreaga Só daí o China acender o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejar, nós não perdeu a vaquejar Chama na porta, chama, chama Alô Perfeitosa, o bravo dá essa porta Vai, vai Vai, vai Mas eu vejo a vaqueira Alô Guto, vai, vai Arnaldo C10, 19 anos e 60 Black C10 Black C10 Dimitri Amoré, meu advogado E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Eu e casca de bala derrubar o borjão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala derrubar o borjão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pega As vaqueirinha tudo beba, tá tudo entreaga Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada Alô Lido do Detran, agora o Eber É o rato, é o rato E nós não perdeu a vaquejada Esse pode dar sorte que esse não pagou Alô Lido Ferraz, frango favorito Acordei com a puta saudade de mim Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saia desse quarto Não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem Me libertei de alguém E agora eu vou voar também Hoje eu vou pro meio do povo Deixar uns pescoços, hoje dá uns pega escandaloso Vou cama pra bater O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Gravão, cruz, maravão De copão na mão, caralão, barilão, tadão Vivendo um vivão, cocote na onda de platão Se ela vem jogando eu vou pra cima Quando tamo só toca ela se anima Gravão, cruz, maravão Não é que se diz Não é que se diz Tem vida melhor, mas presta não Tem vida melhor, mas presta não Ela vem jogando eu vou pro cima Quando tamo só toca ela se anima Seu jornal se esticado é pra tocar no paredão Hoje eu vou pro meio do povo Deixar uns pescoços, hoje dá uns pega escandaloso Vou cama pra bater O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, só cansaço de sofrer O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Hoje eu vou pro meio do povo Deixar uns pescoços, hoje dá uns pega escandaloso Vou cama pra bater O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, só cansaço de sofrer O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Black Cidez Black Cidez Black C architecture Black Cidez Black Cỏi Black C inequalities Black C Ferrari Black C inefinites Black C großen Black C lâmpada por você Black Cάλり